Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui. Na aula de hoje, vou ensinar você a gerenciar um site WordPress com Elementor, que é no caso desse site aqui, o site Educação Física em Rede. Então você, essa aula aqui é para o João, ensinar ele a gerenciar esse site que é dele, e para você aí que tem dúvidas de como gerenciar um site WordPress com Elementor, você pode seguir também esse vídeo aqui e aprender a gerenciar o seu próprio site, tá bom? O primeiro passo que você precisa fazer para gerenciar o site é ter o acesso ao admin, tá? Então todo mundo vai ter acesso ao admin do site, vai ter usuário e senha, vai logar, e automaticamente, quando entrar no site, vai ter essa barra preta aqui em cima, tá bom? Caso não apareça essa barra preta aqui em alguns sites, você coloca aqui o link de login, entra no painel e abre o site pelo painel, tá? Lá no menu Páginas, ok? Então vai ser isso aqui, ó, tá? Deixa sempre aberto. Uma página do gerenciamento, ou seja, do painel administrativo, que é esse aqui, e uma página do site aberto, tá? Onde a gente gerencia páginas? A gente gerencia páginas aqui, ó, ok? Então esse aqui é o painel do WordPress. João, você vai mexer apenas nessa parte aqui, ó, tá? Páginas e posts, ok? Então páginas são onde tem a página de contato, home, loja e quem somos, tá bom? Então aqui loja 2 eu vou pôr na lixeira que a gente não usa, ok? Então cada página aqui temos home, quem somos, loja, blog e contato. O blog você não vai editar, você vai postar conteúdo, ok? É diferente. Já as outras páginas você pode trocar o conteúdo. E eu vou te mostrar agora. Então quando você acessa o WordPress, você entra nesse painel aqui. Você pode entrar aqui em Páginas e ver as páginas que você tem, tá? E clicar aqui em editar, ok? Aí você entra, editar com Elementor na verdade. Aí você entra na edição da página, tá bom? O blog você não edita, não precisa porque ele já tá pronto aí pra postar conteúdos. É aqui em posts que eu vou fazer uma outra aula te ensinando. O resto aqui do site, você não precisa mexer. É tudo configuração avançada aí, ok? Fica aqui visível, mas não precisa se preocupar. Beleza? Então, acessa esse painel, abre o site de uma nova aba, vai aparecer essa página aqui. Por aqui é mais simples ainda. Você entra na página que você quer editar, por exemplo, página Home. Aqui em cima você vem em editar com Elementor, botão direito, abrir numa nova guia, tá? Ou simplesmente aperta aí Ctrl e clica no link pra abrir numa nova aba, tá bom? Nessa aba que vai abrir é a página de edição. Uma página simples. Você passa o mouse em cima de onde você quer editar. Seja um texto, uma caixa, uma imagem, qualquer elemento. E todas as configurações de edição estão dentro desse bloco, desse elemento, tá bom? O Elementor é pesado porque ele tem um painel visual muito fácil. E pra isso precisa ter muitas ferramentas aqui pra funcionar. Por isso ele é um pouco pesado, ok? Então clica, aguarda abrir e você vai ter esse painel aqui. Que é o painel do seu site. Veja que o topo do site você não consegue editar aqui, tá? Porque o topo ele é separado, ok? Nesse caso aqui, deixa eu ver. Ele tá aqui também, mas você não vai editar o topo, ok? O topo aqui, no caso, é o banner. O topo depois você, na verdade, nem vai precisar editar, né? Então, aqui ó, você vai editar o conteúdo. Então o conteúdo ele é o banner, os textos, as caixas. Você passa o mouse e ele vai habilitar uma linha azul. Percebe aqui? Como é que você edita? Você clica em cima. Pronto, cliquei em cima do título. Educação física em rede. E aqui na lateral ele vai abrir pra você a caixinha, certo? Por exemplo, você coloca aqui o texto, ok? Se você quer um texto em maiúsculo, você escreve em maiúsculo. Se você quer em minúsculo, também. Dessa forma aqui. Depois que você alterar, você vai publicar. Ou seja, clicar em atualizar aqui embaixo. Aí basta você voltar na página home, aberta numa nova aba e atualizar o seu site. E a edição vai passar a funcionar. Então tá aqui, ó. Educação física em rede. Site. Tá bom? Então vamos editar aqui novamente. E vou apagar aqui o texto site. Vamos clicar em publicar. Vamos atualizar nosso site aqui em uma nova aba. E pronto. O texto site vai ser removido. Tá bom? Então, pra todo título, todo texto é assim que você faz. Ok? Passa o mouse e clica em cima. Qualquer elemento. Passa o mouse e clica em cima. Ok? Muito fácil assim. Vou clicar aqui no botão. O botão, ele tem a opção de você trocar o texto dele que fica aqui, ó. Texto. E o link que fica aqui. Tá bom? É a única coisa que você vai mexer no botão aqui. Link e texto. Ah, Marcos, era trocar a cor do botão. Então você vem em estilo. Tudo que é personalização fica em estilo. Tudo que é edição pra trocar o conteúdo, trocar o texto, é em conteúdo. Tá bom? Então aqui tem tudo, ó. Tipografia, cor do botão, cor do texto, cor do fundo. Ok? Então, você pode mexer também. Cuidado pra não deixar um botão aí com uma estática ruim. Tá bom? Mas é dessa forma aí. Então vamos falar apenas de texto. Na verdade, vamos falar de multimídia aqui, né? Então, texto você já aprendeu, seja um título, um texto ou um botão. Clica em cima, por exemplo, aqui. Clico sobre o texto, venho aqui em conteúdo e escrevo o conteúdo. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó. No final do texto, aqui eu vou pular uma linha, aperto aí. Vou enter. Vou colocar aqui, aula com Marcos Bertoletti. Ok? Veja aqui, ó. Aula com Marcos Bertoletti. Note que esse texto, ele tá quebrado agora que eu editei. Perceba que aqui também, ó. Ele já tá quebrado. Como é que a gente faz? A gente arruma o texto aqui, ó. Eu tiro os espaços que ele tem, né? E vou arrumando ele como se fosse um bloco de notas. Tá bom? Na verdade, é um bloco de notas aqui, ó. Então, aqui serve pra você ajustar todo o seu texto, ó. Então, eu vou te mostrar aqui. Aos pouquinhos, você vai tirando o espaçamento e o texto vai fluindo aqui, ficando da maneira que ele deve funcionar. Tá bom? Então, aqui mais esse painelzinho aqui é bem simples de mexer. Você rola aqui a tela. Vai arrumando aqui. Conforme você vai arrumando ali, ele vai fazendo aqui todo o procedimento do texto. Tá bom? Então, aqui você, na verdade, escreve o texto que você quer de forma bem simples. Se você pegar um texto de algum lugar e copiar e colar aqui, talvez aconteça isso. Ele fique quebrado. Então, por isso que a gente tem que arrumar aqui, ó. Dessa forma. Tá bom? Então, ficou aí dessa maneira aqui o texto. Pra apagar, você vem aqui, apaga. Clica em atualizar. Pronto. Você tem o texto atualizado. Tá bom? Espaçamento do texto é o próprio Enter. Ok? Por exemplo, se eu quiser remover aqui, ó. Tiro o espaçamento. Aí fica o texto colado. Se eu quiser pular a linha, eu aperto Shift, Enter, pulo uma linha sem espaço. Se eu quiser pular a linha com o espaço, eu aperto Enter. Dessa forma aqui. Tá bom? Então, eu vou deixar dessa forma. Depois aí, você pode até trocar aqui. No final aqui, eu vou tirar esse espaçamento. Ele tem. Pronto. Tamanho do texto. Que é algo importante. É em estilo. Alinhamento do texto, ó. Justificado. A direita, ao centro, à esquerda. Então, vamos deixar justificado aqui. Cor do texto. Tipografia, ele tem o tamanho do texto. Por exemplo, ó. Eu quero um texto com 16. Que fica bem apresentável aqui. Então, você coloca. A fonte é pop. Você pode escolher. E aqui tem a grossura do texto, a transformação, espaçamento entre linhas e outros detalhes. Sombra do texto, a gente não usa em texto porque fica muito estranho. Botão. Alinhamento do botão. Tá? Então, é aqui. Aqui você já aprendeu o título do botão, o link do botão. Ok? Aqui no estilo, você tem as configurações da personalização. Cores, borda, efeitos e muito mais. Em avançado, seja para qualquer elemento, você tem a possibilidade de trabalhar com as margens aqui. Por exemplo. Dessa forma aqui, ó. Puxei o botão um pouquinho para cima. Da mesma forma, tem o avançado. Que é esse menu. Em qualquer elemento. Por exemplo. Se eu quiser puxar um pouquinho aqui o texto, ó. Tá vendo? Então, essa estrutura, ela vai se adequando aí. De acordo com o que você mexe aqui. Ok? Então, aqui eu tenho que zerar. Nessa opção aqui é para vincular os conjuntos. Então, aqui é só. Abaixo mesmo que eu quero uma margem negativa. Nunca pode colocar menos 30, menos 80, menos 200. Tá? Tem que sempre estar pouquinho aí. Agora, vamos trabalhar com a imagem. A imagem é mais fácil ainda. Você clica sobre a imagem. Na lateral, abre a imagem. Ah, Marcos. Eu quero trocar essa imagem por uma outra. Então, eu clico na imagem aqui na lateral. Abro a biblioteca no meu site. Eu posso escolher entre uma imagem que já está aqui. Ou eu posso clicar em enviar arquivos. Selecionar arquivos. E pegar uma imagem do meu computador. Tá? Simples assim. O painel de mídia aqui do WordPress. Ok? Aí, sempre utilizo uma imagem em alta qualidade. Uma imagem que não seja muito grande. 2 mil por 3 mil. 5 mil por 5 mil pixels. Então, usa uma imagem que seja uma qualidade boa e não muito grande também. Tá bom? Aqui também a mesma coisa. Eu posso editar, trocar todas as imagens. Trocar aqui os títulos. Alterar o texto. Beleza? Aqui também eu posso trocar. Clico em editar. Troco o ícone. Troco o título. Troco o texto. Clico em salvar. Ok? Toda a parte aqui, ó. Você passa o mouse e pode alterar o seu texto. Destaques do blog. Ok? Então, é dessa forma aí que a gente trabalha. Feito todas as alterações, você clica em atualizar aqui embaixo. E pronto. Vem no seu site. Por exemplo, aqui, ó. A gente trabalhou. A gente melhorou esse espaço aqui. Então, vai ficar mais leve. Menor. E a leitura melhor. Mais fluida desse texto. Veja. Espaçamento e o texto diminuiu. Tá? Então, você pode também mexer nisso no seu site. Não indico a mexer muito em tamanho de itens. Porque já está no padrão aqui correto. Tá bom? Então, é mais ou menos gerenciar o conteúdo aqui. Bom. Tudo bem? Então, é isso. O topo do site. Se você quiser mexer. Não tem o que mexer, na verdade. Mas se você quiser mexer aqui. Ou seja, trocar sua logomarca. Trocar o telefone aqui em cima. Ou até mesmo o link da rede social. Você vai fazer aqui, ó. Passar o mouse. Vai clicar em topo do site. Abrir numa nova aba. E aí, ele vai abrir aqui. Dessa forma, ele vai abrir pra você o texto, né? O texto não, perdão. O topo do site. Lembrando que ele pode demorar um pouquinho. Por ser aí um pouco pesado. E aqui é a mesma coisa, né? Passa o mouse, ó. Posso trocar aqui, ó. Clico na logomarca. Cadastro uma outra logomarca. Aqui em cima, eu quero trocar o telefone. Clico aqui em cima. Abre aqui na lateral, tá? Então, por exemplo, ó. Clico aqui. Tá aqui o e-mail. Tá aqui o ícone. Telefone. Clico aqui. Tá aqui o telefone. Tá aqui o ícone. Tá bom? Rede social da mesma forma. Tudo estático pra você passar o mouse e clicar. Ok? Então é isso. Mas não tenho que trocar porque já tá personalizado. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos entrar aqui na página de quem somos. Segue a mesma lógica pra as páginas do site. Menos para o blog. E o blog você não vai editar. O blog você vai postar conteúdo. Ok? Mas a página home. Quem somos? Lógia. E fale conosco. Você vai editar. Vamos supor que você queira trocar o texto de nossa história. Ou trocar aqui o vídeo. Por exemplo. Você entra nessa página. Vem aqui em cima. Abrir numa nova guia. E clica em editar com Elementor. Você vai vir pra edição. Tá bom? Aqui na edição você tem toda a estrutura estática visível pra você alterar. Por exemplo. Título da sua página aqui. Está aqui em somos. Você vai clicar nele. Pode vir aqui. Tirar o texto. E trocar por nossa história. Dessa forma aqui. Tá bom? Feito isso. Clica em atualizar aqui embaixo. E pode visualizar em tempo real a alteração. Muito fácil. Texto também. Título e texto. Clica nele. Escreve o novo texto. Tá bom? Então é dessa forma aí. Que você faz aqui também. Imagem. E texto. Tá bom? Basta clicar em cima. Na lateral. Vai aparecer pra você. Vídeo. Mesma coisa. Clica em editar o vídeo. Aqui está o código do vídeo do YouTube. Tá bom? Então é dessa forma aí. Lembrando que. Indico você apenas editar o conteúdo. E não mexer com formas. É. Layout. Na verdade né. Trocar a estrutura aqui pra outra. Porque aí fica mais. Complexo. E pode desconfigurar o site. Tá bom? Então. Vamos aqui pra página loja. Pra gente fechar essa aula. Né. Acho que você já entendeu. Como funciona. Então eu vou editar a loja por exemplo. Editar. Botão direito. Abrir numa nova aba. Tá? Aqui na loja tem muito conteúdo. Ok? Então aqui. É. Pode ser a parte que você mais. Trabalha aí no seu site. Né. Trocando conteúdo. Trocando os textos aí. Então. Toda a estrutura tá finalizada. O site ficou bem legal. E agora você vai. Pode trabalhar aí personalizando. Né. Trocando aqui ó. Por exemplo. Valores dos cursos. Né. Vamos supor que o curso subiu de valor. De valor. Até mesmo baixou de valor. Você vem aqui. Edita. E troca esse conteúdo. Tá bom? Lembrando que pode demorar um pouquinho. Né. Hoje aqui a internet tá ruim. Então. Aí demora um pouquinho. Tá bom? Então ó. Passa o mouse. Onde você quer alterar. Seja um título. Seja uma imagem. 100% editável. Ok? Então isso aqui é o Elementor. Isso aqui é o painel do Elementor. E aqui você pode trocar todo o conteúdo. Cada conteúdo está separado em uma caixinha. Tá? Caixa da imagem. Caixa do título. Caixa do botão. Tá bom? Então. É assim que você vai fazer. Passa o mouse. Clica. Troca. Clica em atualizar. Ok? Então é isso aí. Essa aula vai ficando por aqui. Já vou adiantar pra você. Né. O assunto da próxima aula. Na próxima aula eu vou te ensinar a postar conteúdo no blog. Então o blog ele é uma estrutura que já está finalizada. E vou te ensinar a fazer o post aqui. A imagem. O título. E todo o conteúdo da postagem. Tá bom? Então essa aula fica por aqui. Agora eu vou deixar aqui no final. A aula da gente trabalhando com o blog. Tá bom? Então eu te vejo aí na próxima videoaula. Vamos lá.